Existe quantidade mínima de páginas? Eu entendo que seja para um TCC, para uma monografia ou para um artigo. Você está com dificuldade em fazer o seu TCC, em montar o seu projeto de pesquisa, não sabe o que fazer, não sabe por onde começar? Então é o seguinte, clica aqui que eu vou te dar de graça um template formatado cheio de orientações para você não perder o sono, não perder os cabelos e terminar o seu TCC aprovado e com sucesso. Bora lá! Existe quantidade mínima de páginas? Muito bem, Romildo. Depende das orientações da sua instituição. Por exemplo, uma monografia, via de regra, uma monografia vai ter 30, 40 páginas. Tem instituições que fixam isso no seu regulamento, então você vai precisar colocar ali 40, 50 páginas de texto, por exemplo. É um artigo? Então um artigo geralmente tem 10, 15 páginas ou laudas. O que é a lauda? A lauda é o anverso da folha. O que é o anverso da folha? É a frente da folha. Páginas. É que páginas, enfim, é o mais usual. Então tudo vai depender das normas da sua instituição. Eu posso entregar uma monografia de 10 páginas? Muito provavelmente não. Isso já vai estar explicitado nas regras da sua faculdade. Uma monografia, geralmente, ela vai ter ali 30, 40, 50 páginas, mais ou menos. Se tiver fotos, tabelas, mapas, gráficos, ilustrações, ele acaba tendo até um pouquinho mais. No caso de um artigo, o artigo é entre 10, 15 páginas, mas também depende das normas da sua instituição ou das normas da revista. Por exemplo, tem uma revista na área da educação em que o artigo tem que ter 30 páginas. É algo muito grande para um artigo, já que um artigo tende a ser mais enxuto. Mas tudo vai depender da quantidade, tudo vai depender do edital da sua instituição. Aí você vai perguntar para a gente, mas por que o artigo tem um número diferente de páginas do que um TCC convencional? Vamos lembrar que um TCC convencional, nas normas da BNT, você acaba tendo introdução, justificativa, tudo em tópicos separados. E esses tópicos vão se repetindo, repetindo, e quando você vai para o desenvolvimento ou revisão de literatura, também você tem capítulos separados. Num TCC em formato de artigo, normalmente na própria redação, você encadeia um assunto no outro. E aí, basicamente, você tem introdução, dentro da introdução, ele tem justificativa, objetivo, problema e metodologia, tudo na introdução. E na sequência já vem uma revisão de literatura e a conclusão. O artigo tem praticamente três capítulos, então ele é mais sucinto na maneira de ser escrito. O TCC normal, não. E aí, o professor Ivan foi bem taxativo, observe as normas da sua instituição. Ela tem umas normas e vai falar, ó, a BNT, tema, problema, objetivo, sim, tem mais páginas, tem uma revisão de literatura maior. E aí já dá até para eu responder uma situação, tem de perguntar, tem um número de artigos que eu tenho que pesquisar? Também não tem, mas também tem orientador que já fixa uma situação, uma condição, você tem que me entregar dez artigos, cinco artigos fichados e escritos. Mas isso é uma situação de orientador, não tem regra. Eu gosto de até dar um exemplo. Um grande colega meu, ele fez o mestrado dele em cima de um livro de um filósofo russo. Então o mestrado dele era a interpretação de um filósofo russo. Ele não usou tantos autores assim, porque basicamente ele fazia links daquele filósofo com algo que ele pensava ou estruturava outros autores. Então, na verdade, como... E se for falar assim que ele usou, sei lá, 50 citações no máximo para mais de 300 páginas escritas, você vai falar, é pouco. Porque ele escreveu 300 páginas. Mas imagina que ele pegou um livro absurdo, absurdo, aqueles livros de 500 páginas, e ele foi em vários capítulos e foi interpretando filosoficamente aquele pensador. Eu não lembro o nome do pensador agora, não é minha área, mas eu lembro exatamente dessa situação, que ele falou assim, a minha dissertação tem muitas páginas, mas se você olha o referencial teórico, você fala, nossa, tem só isso? Mas não é bem assim. Depende do cenário que você está observando. Se você pega algo muito novo, uma novidade, então talvez você vai conseguir dois ou três artigos dessa novidade. é algo que acabou de emplacar ou nem tem material no assunto, você tem que fazer relações. Talvez tenha poucos artigos ou textos, livros. É, como você pegar, por exemplo, eu vou fazer uma análise filosófica em cima da obra A Pedagogia do Oprimido, de Paulo Freire. Existem vários outros trabalhos falando sobre isso, mas vamos supor que não existisse. Então você vai fazer uma análise em cima dessa obra. Mas essa análise em cima dessa obra, você vai trazer as suas considerações, você vai trazer uma discussão, o que outros autores já discutiram sobre essa obra, caso tenha outros autores. E realmente, a sua bibliografia vai ser, assim, eu não vou dizer fraca, porque você está fazendo, você está mergulhando em cima de uma única obra, tá? Então por isso que tudo é negociável com o seu orientador e com as normas da sua instituição.